Eita, minha gente, que eu já contei pra vocês por aqui o quanto eu adoro as festas juninas e principalmente as comidas das festas juninas. Aliás, não só eu, né? Convenhamos. Aí, uns dias atrás, eu fui pra Caruaru, conhecer o melhor São João do mundo e provei um bolo lá, um bolo de milho. Inacreditável de tão bom. E o que ficou na minha cabeça é que é um bolo super simples. O especial desse bolo é como as camadas são feitas. Tem uma camada de bolo de milho, ok, outra camada de canela polvilhada e uma camada de um creme de coco, tipo uma cocada mole. Não sei como aquele foi feito, mas eu criei a minha versão e eu espero que vocês gostem. Os ingredientes vão aparecendo na tela e a receita completa tá aqui embaixo, na caixa de informações do vídeo. Esse é um bolo de liquidificador. Então a gente começa, como todo bolo que é feito assim, colocando os ingredientes líquidos primeiro. Leite condensado, leite e manteiga. Depois a gente coloca milho verde com açúcar e bate tudo até virar uma massa bem homogênea. Depois que isso virou esse creme homogêneo, você coloca numa tigela e mistura com coco, fubá e farinha de trigo. Aí você mexe pacientemente até misturar tudo isso e virar uma massa de bolo. Repara que é uma massa toda granuladinha, porque afinal de contas ela tem o fubá, que são flocos mais grossos, e o coco. Aí é só colocar numa forma untada e enfarinhada e levar pra assar. Você pode fazer esse bolo numa forma de tabuleiro, mas sempre que eu faço isso eu gosto de usar três forminhas iguais. Porque quando o bolo fica pronto, em camadas e mais alto, parece que eu me dediquei muito ao bolo. Parece que é uma receita super elaborada. E na real é a mesma massa, só que dividida em três partes iguais. Depois que a massa tá nas formas, é só levar ao forno em fogo médio aí por uns 30 minutos ou até o bolo dourar. E por falar em fogo, junho é o mês das fogueiras. Todo mundo sabe disso, é tradição. E muita gente gosta de acender sua fogueira, assar o milhinho com a família, com os amigos. Mas minha gente, eu só peço a vocês todo o cuidado do mundo com a segurança. Nunca acenda uma fogueira usando combustível de tipo algum, porque é muito perigoso. Nunca faça uma fogueira perto de folhas secas ou embaixo de árvores. E em hipótese alguma, faça uma fogueira perto de fiação elétrica, perto de qualquer rede elétrica. Fogueira não combina com eletricidade. Pra festa ser boa, tem que estar todo mundo em segurança. E essas recomendações não são só minhas, não. São também da CELP, que é uma empresa do grupo Neo Energia, que é quem tá patrocinando carinhosamente essa receita delícia e essas dicas de segurança pra vocês. Mas além de segurança, a festa precisa de um bolo, né? E a essa altura o nosso já assou. Tira do forno, deixa esfriar e vamos cuidar do recheio. Também é muito fácil. É só colocar numa panela coco, açúcar e água. Como se você fosse fazer uma cocada mesmo. Sabe aquela cocada muito tradicional? Pois é. Deixa a água evaporar e quando tiver uma calda já um pouquinho espessa, começando a aparecer o fundo da panela, aí você mistura também o creme de leite. Mexe até ficar bem cremoso, desliga e deixa esfriar também. Agora vem a segunda melhor parte desse processo, porque a primeira é comer, obviamente, né? Que é escolher um belo prato e montar seu bolo. Coloca o primeiro bolinho lá, que vai desenformar lindamente. Passa uma camada desse recheio de coco. Aí você vai, coloca mais um bolinho em cima do recheio. E mais um monte de recheio de coco. Aí vem o pulo do gato. Quando você colocar essa segunda camada de recheio, polvilha a canela em cima. Obviamente, você pode polvilhar a canela nos dois. Mas eu achei que em um só ficaria mais equilibrado. Terminou de colocar a canela, coloca a última camada do bolo. Depois eu ainda polvilhei um pouquinho de açúcar em cima, porque é pra dar um charme, né? E pra combinar com a minha mesa de São João, com a chita que eu forrei, eu decorei o bolo com essas florezinhas de tecido. Agora, se você for fazer isso em casa também, não esquece de lavar as flores antes com detergente neutro. Deixa secar elas penduradinhas no varal e só depois coloca em contato com a comida. E aí tá pronto o bolo, minha gente. Obviamente, eu trouxe o bolo no São João, mas você pode fazer o ano inteiro. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo pra todo mundo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda pra todo mundo que você conhece que gosta de cozinhar. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.